Bom, a gente tá aqui ainda no clima do Louvorzão da 93, pode escrever fazendo cobertura. Tô com uma cantora também muito especial, eu tô muito feliz de estar aqui com a Ana Paula Valadão. Oi! Desceu a gorinha do palco. Tô emocionada ainda, adrenalina lá em cima, muita emoção e muita gratidão a Deus de voltar aqui no Santódromo, gente. Eu tô chamando esse lugar de Santódromo. Amém, vou começar a falar assim também. Porque esse lugar e toda a terra pertencem ao Senhor Jesus. Amém, amém. Foi uma apresentação assim, arrebatadora. Foi lindo, foi emocionante. Você fez um medley ali com músicas que marcaram gerações. Eu tava aqui, acabei de conversar com a Sara Farias, que falou de uma oração que ela fez enquanto escutava a música Diante do Trono. Uau! Então assim, Ana Paula, como você enxerga tudo isso? É, esse mover de Deus e o quanto o seu trabalho, o seu ministério toca as vidas, tantas vidas. Aleluia! Olha, eu me lembro quando não existiam eventos como esse. E talvez as novas gerações nem consigam apreciar o valor tão grande dessa liberdade, dessa excelência, dessa produção tão linda, de tantos cantores que nem cabem num dia só. É uma riqueza tão grande e eu entendo que a minha geração e talvez até a do Azaf Borba, que cantou mais cedo, um pouco antes de mim, foram gerações pioneiras para que os nossos jovens hoje, que estão aí lotando esse lugar, possam ir além. Então eu entendo que na minha juventude, nos meus primeiros anos, a gente inclusive está comemorando 25 anos de Ante do Trono, eu olho para trás e eu vejo que a missão é muito importante, mas mais importante do que a missão é o legado. Amém! Então eu, hoje eu olho para trás e vejo a parte que me coube e que continua sendo minha, agora é de terminar bem e de concluir aquilo que o Senhor me deu, deixando uma referência para as futuras gerações. É isso. Amém! 25 anos de Diante do Trono, eu tenho 26, ou seja, eu cresci com o Diante do Trono. Ah, meu Deus, que coisa linda! Você é linda demais! É uma música que até hoje, inclusive, é uma música que eu não consigo enxergar, essa música como uma música infantil, é grande. Tão grande! A letra dessa música! Ela é, é o Evangelho cantado de uma forma tão simples, né? Exatamente! Muito legal você ressaltar isso, a gente entrar nessa história de cantar para criança, porque foi realmente um chamado de Deus para mim, fazer canções bem intencionais, né? Para transmitir a mensagem para os pequeninos e os pais viviam falando, quando vai sair o próximo? Porque eu já não estou aguentando mais ouvir a mesma coisa! Mas é lindo também ver isso, fruto de uma geração criança diante do trono, que hoje são os jovens, os jovens adultos, as novas famílias que estão se formando. Agora são os netinhos, né? Que estão ouvindo e vai assim, de geração em geração. E assim, da mesma forma que para mim é uma honra estar aqui conversando com você, imagino a honra que foi para você dividir o palco do Louvorzão com a pastora Zenete. Meu Deus! E essa mãe espiritual, né? Exato! Vocês têm uma história, vocês são uma família, a pastora Zenete esteve no Pode Crer e ela contou diversos testemunhos relacionados à família Valadão. É muito bonito ver essa aproximação, essa proximidade de vocês, o carinho que a Bea tem por vocês. Ai meu Deus! Ver a Ana Beatriz, que eu carreguei no colo, a gente sonhou com a existência dela, né? A gente orava para ela chegar, a história dela é muito linda e ver o Senhor levantando a Bea agora. E eu falei com a Zenete, a gente estava em Barretos, num lugar muito especial também na semana passada, que é a Arena do Peão de Boiadeiro, onde o Diante do Trono também gravou um álbum, porque uma das missões que o Senhor nos deu foi fazer festa santa nos lugares de festas do Brasil. Que incrível isso! E você acredita que depois de 13 anos que nós gravamos o álbum Aleluia lá, não havia acontecido outro evento evangélico? E semana passada, eu, a pastora Zenete e vários outros ministros estivemos ali novamente. Isso para mim fez muito sentido. O Mineirão também, onde nós gravamos Preciso de Ti, depois de 21 anos da gravação do Preciso de Ti, fizeram um novo evento evangélico lá esse ano. Então, nós entendemos que o Senhor tinha realmente um propósito profético em nos trazer de volta a esses lugares. Eu falei, Zé, você não acredita, onde que nós vamos fechar esse ano comemorativo de 25 anos de ET? No Santódromo. Zé, você tem que vir. Ela falou, meu Deus, deixa eu ver a agenda. Então, estarmos nós duas aqui hoje, no mundo espiritual, sabe, é lembrar o inferno. Que as promessas de Deus permanecem de pé para o Brasil, para a Igreja do Senhor. As orações que foram feitas naquele tempo, lá em 2007, da nossa gravação. Toda a intercessão, jejum, todos os atos proféticos, a unidade da Igreja. Tudo que foi feito, permanece diante do Senhor. Então, para nós duas, foi realmente muito, muito poderoso estar aqui hoje. Muito poderoso também. E viver esse ano de reativação de memórias do coração. Quantas pessoas, né, um dia cantavam as músicas, dançavam as músicas na Igreja. Aí acontecem coisas que vão, às vezes, esfriando a fé. Pessoas fazem escolhas, deixando o caminho do Senhor. Nós cremos mesmo que o Senhor está dando uma grande chance, reativando essas memórias do coração. E por isso também foi muito especial estar aqui e cantar essas músicas antigas. Sabe que, para mim, uma das minhas memórias afetivas mais importantes da minha vida foi quando o meu pai, ele se converteu ouvindo Preciso de Ti. Oh, meu Deus! E eu era muito criança, mas eu lembro disso de uma forma muito clara, né. E hoje meu pai está afastado dos caminhos do Senhor. Tá vendo, Alí? Já é um que a gente vai chamando agora, de volta. Toda vez que eu desculpo Preciso de Ti, é o meu sonho, porque eu lembro desse momento que eu tenho certeza que eu vou ver acontecer de novo. Amém! Meu Deus fará outra vez! Com certeza, eu creio nisso. Você está morando nos Estados Unidos. Sim. E, para finalizar aqui, a gente não vai estender muito o nosso podcast, não. Como foi para você aceitar? Você aceitou assim, para vir para o Brasil, cantar aqui no Louvorzão? Você pensou muito em agenda? Como é que foi isso? Então, quando a gente casa, o nosso lugar, a vontade do Senhor para nós é ao lado do nosso marido. E o meu esposo é pastor, nós tivemos um chamado muito claro da parte de Deus para plantar uma igreja para a comunidade brasileira, fora do Brasil, que é um povo muito sofrido. E que muitos brasileiros se encontram com Jesus nessa angústia da imigração. E tem sido maravilhoso, sabe? A igreja diante do trono ali no sul da Flórida é um presente de Deus. E estar ali plantando essa igreja, cuidando dos meus filhos, criando a minha família, né? Foi algo que eu tive que fazer durante alguns anos, sem poder vir muito ao Brasil. Mas esse ano, Deus falou muito claro que era para reativar esses altares. Então, meu marido me enviou. E, como eu já disse, quando a 93 fez o convite, nós falamos, meu Deus, está super alinhado. E a gente veio, né? Meu marido está lá, morrendo de saudável, a gente se fala o tempo todo. Mas a gente entendeu também, sabe? Com a vida, a gente aprende com o tempo que não importa a quantidade, mas a qualidade. Então, é como uma pessoa que pega ali uma mão cheia de pedrinhas e joga na água, faz pouco efeito. Mas você pega uma pedra grande, quando você joga na água, faz um efeito enorme. Então, Deus quer que a gente pare o ativismo, esteja onde Ele quer que a gente esteja, como mulher principalmente, né? Ali junto da minha família, ali na calmaria agitada do serviço do lar. Mas edificando a minha família e, de vez em quando, saindo para estar em um lugar tão especial como aqui no Louvorzão. Amém. Ana, muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu espero muito um dia te receber no nosso estúdio lá do Pode Crer. Vou voltar com um dos maiores frutos do meu ministério, que é o meu filho Isaac. Nossa, seria incrível. Está cantando. E eu lembrei que eu estava grávida dele da última vez que a gente veio aqui. Teve um evento da 93 nos 500 anos do Brasil, há 16 anos atrás. Eu não trabalhava ainda. Pois agora eu vou voltar com ele, um rapaz, e está cantando a coisa mais linda. Eu acompanho no seu Instagram, você está orgulhosa. Vou voltar com você, com ele para cá. Ó, gente, está gravado. Então, seria uma honra receber você e seu filho para falar do ministério desse legado de vocês. Muito obrigada por ter aceitado vir até aqui. Vamos finalizar com o nosso ping pong. Tá bom. Seu personagem favorito da Bíblia é sem ser Jesus? Gideon. Seu livro favorito da Bíblia? Ruth. Uma viagem inesquecível? Paris. Uma ministração inesquecível? Jerusalém. Petelestai. E uma comida brasileira que você sente muita falta nos Estados Unidos? Feijoada. E um personagem da Bíblia que você passaria longe se você esbarrasse. Ah, esse daí eu não quero. Não vale Judas. Não vale Judas? Não vale Judas. É o primeiro que vem na cabeça. Ah, tá. Senaqueribe. Também ninguém nunca falou. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. E continue ligadinho aqui no Pode Crer no Louvorzão.